Item 5, processo 48.500, 60, 14, 2011, 9, 3. Abertura de audiência pública com vistas ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, da Companhia Nacional de Energia Elétrica para o período de 2013 a 2016. Diretor Renato, doutor André Pepitoni. A atividade de distribuição de energia elétrica é avaliada, entre outros, por meio de indicadores de medição de qualidade do fornecimento de energia elétrica individual e coletivo. Os indicadores coletivos têm o objetivo de promover a avaliação média da continuidade, quais sejam o DEC e o FEC. A menor unidade de análise dos indicadores coletivos é o conjunto de unidades consumidoras, que desde 2010 é definido por critérios elétricos baseados em substações de distribuição. Os limites de DEC e FEC são considerados como referência para uma continuidade média a ser fornecida pela distribuidora aos consumidores pertencentes a cada conjunto. Estes limites, ao serem definidos de acordo com a periodicidade da revisão tarifária da distribuidora, são submetidos à audiência pública. O módulo 8 do Prodiche estabelece os critérios para definição dos limites de continuidade de indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica. Consta dos itens 5.10.3 da seção 8.2 do módulo do Prodiche que os valores dos limites anuais dos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras serão disponibilizados por meio de audiência pública e serão estabelecidos em resolução específica de acordo com a periodicidade da revisão tarifária da distribuidora. Por meio do ofício 262 de 2011, a SRD apresentou à Companhia Nacional de Energia Elétrica proposta preliminar dos limites de indicadores DEC e FEC para os anos de 2013 a 2016. No ofício também ficou estabelecido um cronograma com as etapas a serem seguidas pela distribuidora e pela ANEL. Em 12 de dezembro de 2011, por meio da correspondência 2.455, a Companhia Nacional de Energia Elétrica apresentou manifestação quanto à proposta encaminhada pela ANEL. Pela nota técnica nº 6 de 2012, a SRD analisou as contribuições iniciais apresentadas pela Companhia Nacional e detalhou os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta preliminar para fixar os limites dos indicadores de continuidade coletiva dos conjuntos para o período 2003 a 2016. É o relatório. Tenha atenção ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 4.796, e eu opino pela abertura de audiência pública. A proposta de limites para os indicadores de qualidade para os conjuntos da Companhia Nacional foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa, baseada em um modelo matemático previsto na nota técnica 48-2010 da SRD. Os valores submetidos à audiência pública consideram a aplicação do modelo comparativo e à manifestação da distribuidora. A Companhia Nacional solicita a elevação dos limites de DEC-FEC dos conjuntos Catiguá, Elissários, Sales e Urupês, com a consequente redução dos limites dos conjuntos citados no voto. A concessionária argumenta que, para alcançar os níveis propostos pela ANEL nos conjuntos Catiguá, Sales e Urupês, serão necessários investimentos vultuosos em melhoria de infraestrutura, como, por exemplo, a construção de linhas de distribuição, rede de distribuição, subestações e adequações nas subestações existentes que atendem aos conjuntos supracitados. Salienta ainda que esses conjuntos têm dificuldades operativas impostas pela cultura da cana-de-açúcar, que é bem presente na região. Com relação ao conjunto Elissário, a Companhia Nacional, ela alega a necessidade de manutenção das redes precárias advindas da incorporação da cooperativa de eletrificação rural de Novo Horizonte, como também dificuldades operativas devido à cultura da cana-de-açúcar. A SRD avaliou os argumentos apresentados e concluiu que a distribuidora não justificou a necessidade da realização das obras apresentadas para a redução dos indicadores DEC-FEC. A superintendência destacou que a redução dos indicadores DEC-FEC pode ser realizada de outras maneiras, tais como melhoria da logística de atendimento às ocorrências, aumento de equipes de plantão, elevação da frequência de manutenções programadas, entre outras. Quanto à questão da cultura da cana-de-açúcar, não foram apresentadas pela Companhia Nacional de Energia Elétrica fatos concretos que demonstrem que seus conjuntos sejam mais afetados por estes problemas que os demais conjuntos do Brasil. Ainda com relação ao argumento apresentado para o conjunto Elisiário, a SRD entende que a atividade de manutenção é custo operacional remunerado via tarifa e inerente à prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica. Diante disso, a SRD propôs que os indicadores obtidos como resultado do modelo matemático fossem adotados como proposta da ANEL para a audiência pública, no que concordo. As figuras 1 e 2 apresentam-se os historiogramas dos limites de 2012, os limites vigentes, e o proposto que vai incorporar o período de 2013 a 2016. Verifique-se que não haverá mais conjunto com limites superiores a 13 em 2016, tanto para o DEC como para o FEC. Com base nos estereogramas apresentados, a proposta para o período de 2013 a 2016 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos, entre o máximo e o mínimo, levando a uma maior uniformização da continuidade do serviço prestado. Na figura 3, é apresentado o histórico de apuração global da companhia nacional. Percebe-se que a distribuidora possui apuração inferior aos limites globais. Os limites para o período de 2012 a 2016 foram obtidos, considerando o número de unidades consumidoras de 2010. Na realidade, os limites de 2013 a 2016. Então, segue aí a proposta formulada pela área, tanto para a DEC como para a FEC. No ano de 2013, partindo o FEC de 10,90% e o DEC de 9,94%, chegando em 2016 o FEC em 8,51% e o DEC em 8,35%. Em relação aos limites propostos para o período de 2013 a 2016, a proposta é uma redução no período de 18% no DEC e 25,94% no FEC. Ao se avaliar os limites globais da companhia nacional, foram analisados também os limites das distribuidoras com menos de 1 milhão de unidades consumidoras localizadas na região sudeste. Os limites são apresentados na figura 4 e 5. Os valores para o período de 2013 a 2016 para as distribuidoras ainda não foram estabelecidos. Então, nós temos aqui uma comparação com as distribuidoras de mesmo poste situada na região sudeste. Claro, só foi estabelecido o limite aqui da distribuidora que está em apreciação, a companhia nacional, entre 2013 e 2016. Porém, nós temos uma comparação entre 2009 e 2012 com as demais empresas. Pode-se observar que está aderente ao grupo. Observa-se que os limites de DEC da Companhia Nacional de Energia Elétrica estão abaixo da média nos limites da região em 2012. Já os limites de FEC encontram-se na média quando comparados com os limites da região sudeste em 2012. Com isso, os limites globais propostos estão apropriados quando comparados com os limites estabelecidos, os conjuntos de unidades consumidoras de outras distribuidoras situadas na mesma região. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0060.14.2011.193, voto pela disponibilização no âmbito da audiência pública para a revisão tarifária da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a ser realizada no período de 1º de março a 30 de março de 2012, da proposta preliminar dos limites dos indicadores de continuidade coletivo dos conjuntos de unidades consumidoras da Companhia Nacional para o período de 2013 a 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para a definição dos limites de DEC e FEC. Então, aqui, senhores diretores, às vezes a gente está abrindo uma nova audiência pública, a gente está incorporando esses documentos na audiência pública da tarifária da Companhia Nacional, que foi aberta hoje também. É o voto. Em discussão, aqui uma sugestão, doutor André, só para talvez precisar mais, você já esclareceu, isso está sendo incorporado naquela lá, pressupõe que com a mesma data, o mesmo período que está mencionado aqui, a mesma sessão ao ouvir presencial. Como está em processo de síntese, talvez fosse interessante aqui repetir. A sessão ao ouvir presencial, perfeito. Perfeito, tanto atado, com o sessão ao ouvir presencial na data, tal. Só para... É porque como está processo distinto, né? Aderente aqui, perfeito. Até porque vai haver apresentação na sessão presencial, lá em que vai se realizar em Catanduva, do pessoal da SRD, a respeito do DEC e o FEC. O pessoal ainda não conseguiu fazer o mesmo processo. Porque nós já discutimos em outra reunião, o ideal era o mesmo processo. Se não pudesse ser o mesmo processo, na mesma deliberação. Agora nós ainda estamos... E vamos chegar lá. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu, pela disponibilização no âmbito da audiência pública da revisão tarifária da CNE, a ser realizado no período de 1º de março a 30 de março de 2012, o sessão ao ouvir presencial, na mesma data lá da processo da revisão, da proposta preliminar dos limites de indicadores de continuidade coletiva dos conjuntos de unidade consumidor da CNE para o período de 2013 a 2016, visando a obter subsídios de informações adicionais para a definição dos limites de DEC e FEC para este período. Próximo item. Próximo item. Obrigado.